Shalom, graça e paz e seja bem-vindo a mais uma oração. Nesta madrugada eu quero orar por você, eu quero trazer uma palavra abençoada para a tua vida. Eu quero estar apresentando a sua vida a Deus, para que Deus renove as suas forças, para que Deus tire todo o peso espiritual, para que Deus renove o teu espírito, para que Deus dê forças para a tua vida. Você que anda sofrendo perturbações, você que está sofrendo em sua vida, você que tem problemas, você que está desanimado, Deus vai te visitar nesta madrugada. Deus vai tirar todo o desânimo de sua vida no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em 1 João capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, que diz, A palavra do Senhor, ela está dizendo, Quem tem o Filho de Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tem a vida eterna. E quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Tem as barreiras quebradas, os grilhões do inimigo que te segurava, caiu todo por terra. Quem tem Deus e o seu Filho é herdeiro da eternidade de Deus. Não importa meu irmão, não importa minha irmã, o quão sofrimento você está passando ou desanimado você esteja. Nesta madrugada, eu quero dizer para você, se alegre em Deus, porque Deus, ele concedeu a vida eterna para você, através do teu Filho unigênito, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Se alegre nesta madrugada, porque você é herdeiro do Pai. Você é livre para viver a eternidade com Deus. Você pode estar passando por problemas momentâneos. Você pode estar sofrendo momentaneamente nesta terra. Você pode sentir desânimos neste dia. Você pode estar triste neste momento. Mas Deus, ele te deu a vida eterna. E é um motivo para você se alegar. Tudo é passageiro em nossas vidas. O sofrimento, a tristeza, as dificuldades são passageiras. Mas quando nós temos o Filho de Deus, nós temos a vida eterna. No poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, que te busca. Esta pessoa, Deus, que está passando por problemas. Esta pessoa, Pai, que tem passado dificuldades em sua vida. Esta pessoa, Deus, que não sabe mais o que fazer para se livrar dos problemas em sua vida. Deus, que o Senhor vai passando com teu poder. Que o Senhor, Pai, vai passando com tua unção. Que o Senhor, Deus, vai quebrando os grilhões. Vai tirando, Pai, todo o desânimo. Tudo que tenha assolado a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor vai renovando a aliança, Pai, com esta pessoa que te busca nesta madrugada. Que o Senhor, Deus, vai trabalhando em favor desta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai trazendo paz para a vida desta pessoa. Vai trazendo calmaria, Pai, para a vida deste irmão, desta irmã que ora, que busca juntamente comigo, que está em concordância nesta madrugada. Pai, que o Senhor abençoe, Deus, a vida deste irmão. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida desta irmã. Que o Senhor visita, Pai, o casamento. Que o Senhor visita, Deus, os filhos. Que o Senhor, Pai, vai passando com teu poder. Quebrando todos os grilhões e amarrações. Tudo que foi, Pai, lançado contra a vida. E a família desta pessoa, que o Senhor vai tirando agora. Que o Senhor, Deus, dê o livramento. Que o Senhor, Deus, dê, Pai, paz para esta pessoa. Que o Senhor desfaça, Deus, toda obra do inimigo lançada. Todo dado, inflamado. Todo mal, lançado contra a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Você que foi enviado para destruir a vida desta pessoa. Você que tem atrapalhado a vida desta pessoa. Você que tem amarrado as finanças desta pessoa. Você que tem trazido tristeza, brigas dentro da casa, da família. Destruindo o casamento desta pessoa. Eu te repreendo agora. Vai saindo, vai pegando toda a imundiça. Tudo que é seu. Tudo que foi enviado. Vai embora. Sai desta pessoa agora. Vai saindo da vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem colocado inveja. Você que tem colocado destruição. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, libere a cura. Que o Senhor, Deus, vai curando as feridas colocadas sobre esta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai tirando, Pai, toda a doença na vida desta pessoa. Todo mal. Doença sem diagnóstico. Eu te repreendo agora. Doença, dor de cabeça, dores no corpo. Vai saindo no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Doença, vai embora. Enfermidade, sai agora. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem trazido perturbações. Você que tem trazido medo para a vida desta pessoa. Você que tem colocado barulhos dentro da casa desta pessoa. Eu te repreendo agora. Vai saindo. Vai pegando toda a imundiça que você tem colocado. Sai da vida. Saia da família. Saia da casa desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, neste instante, neste momento. A cada pedido de oração. A cada nome colocado aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, visita. Que o Senhor, Deus, passe com tu unção. Que o Senhor, Deus, vai tirando, Pai, todo o mal. Todo o vício lançado. Toda a pomba gira lançada para destruir a vida deste homem. A vida desta mulher. Esta união. Este casamento. Que o Senhor, Deus, vai tirando agora. Que o Senhor, Deus, vai destruindo obras do inimigo. Toda a vida desta pessoa aqui nos comentários. Toda a obra de encantamento sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher. Eu repreendo agora. Vai saindo. Vai batendo em retirada. No poder e autoridade. Do nome santo, poderoso. Do Senhor Jesus. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, derrame da tua paz. Que o Senhor, Deus, derrame da tua alegria. Que o Senhor dê restauração completa. Sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher. Que orou. Que buscou. Que ficou em concordância comigo nesta madrugada. Que o Senhor dê paz. Que o Senhor dê restauração. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos. E já te agradecemos. Diga amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada. Deus passou com o teu poder sobre a tua vida. Você que tem o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, sobre a tua vida. Você tem a vida eterna e a salvação de Deus. Já tem direito da libertação de Deus nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. 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 Tchau.